Chegamos em Mangualdi, nosso centésimo, vigésimo, oitavo município. Quando começamos com o nosso objetivo de conhecer todos os municípios de Portugal, sempre dissemos que nós queremos ver e mostrar o que há de melhor em cada lugar. Nós pedimos uma ajudinha para a Joana, que transformou a quinta do seu bisavô em um projeto sustentável, que preserva e dá a conhecer a ruralidade da região com seus costumes e, é claro, não podia faltar só deliciosa gastronomia. Uma das coisas que a gente sempre teve vontade de fazer é acompanhar o trabalho de um pastor. Hoje a gente conseguiu, mas hoje o dia vai ser roots, porque está chovendo bastante, está previsto chuva para os próximos dias, estava chovendo antes, mas as ovelhas precisam comer. Faça chuva ou faça sol, o pastor precisa trabalhar, então a gente também precisa trabalhar. É grande, muito grande. É o cão típico da Serra da Estrela, o cão que é usado para aguardar os vães. E não tem tempo, todos os dias tem que ir? Todos os dias. Mesmo com chuva muito forte? Este tipo de ovelhas tem que sair todos os dias. A ovelha bordaleira tem que sair todos os dias de coroa. O que eu costumo dizer, não tenho tempo nem para ficar doente. Passa um rio de medo, porque está escorregadinho as pastinhas. Agora são umas cinquenta e poucas que aí andam, mas já tive mais, já tive bastantes mais. Mas também é que isto está, temos que reduzir cada vez menos que a alimentação está muito cara. Por isso é que aqui está este pasto semeado e está aqui muito dinheiro enterrado. Isto é, está tudo preços absurdos. A gente está a vender leite muito barato, muito barato, ou o produto valoriza, ou então nós não temos a mesma hipótese de aguentar isto. Quais anos tem o João? Tenho dez anos. Começou assim cedo também, o João Pai? Mais cedo, fui criado nisto. O meu pai tinha arrebenho também. O meu pai começou a ficar uma certa idade, começou a ser e eu estou. Os meus avôs, da parte da minha mãe e da parte do meu pai, todos tinham ovelhas. Os meus tios, todos têm ovelhas e eu continuei. Mas também sou dos meus tios, sou eu e o irmão Tio Manoel, mas eu não quero isso para ele, porque isto também é que está no andar. Tchê Tchê, você está pronta para pastorear? Bora lá. Na verdade agora é só ficar parado, as ovelhas estão comendo, não precisam fazer muita coisa não. Agora é hora de descansar, não é, para mim é, mas para o pastor ele falou que quando elas estão aqui comendo, ele vai fazer a cama, vai fazer outras coisas, entendeu? Ele não fica aqui igual eu paradinha aqui esperando elas terminarem de comer, tem toda uma logística por trás. A gente sempre mostra muito a vida rural aqui de Portugal em vários vídeos e tem uma beleza. É lógico que a gente mostra porque a gente acha bonito, mas a gente também sabe que é muito difícil, é muito duro. Então a gente gosta de vir fazer essas experiências, de conhecer, porque a gente também valoriza mais. Então a gente conversando aqui com o João, que é o pastor, faça chuva, faça sol, tem que vir aqui com as ovelhas todos os dias, duas vezes por dia. Os subsídios do governo são super poucos. Então é uma vida muito difícil, você vê, a gente está aqui para registrar, para passar o dia, para ver como que é. E a gente, nossa, está chovendo, a gente está no meio da lama e a gente pensa, poxa, mas a pessoa trabalha e ela está o ano todo. Agora chega novembro, dezembro, até o final do inverno, está chovendo sempre. Então realmente a gente tem que valorizar muito o trabalho dessas pessoas. Esse é o mimo que de vez em quando faz? É, 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 mas vem todas. Mas todos os dias façamos o truque. Ei, bonitinho, tem que ficar ali também? Eu sei como a cena. Então a gente vai mostrar aqui a Casa das Palmeiras Que na verdade é o alojamento onde nós vamos ficar hospedados É uma casinha super confortável Na verdade são várias casinhas que tem aqui dentro da quinta para hospedagem A gente vai mostrar aqui a nossa Quem vai fazer as honras da casa é a Tietchan, como sempre Jo! Sejam muito bem-vindos, viradeiros e viradeiras A nossa casa super confortável Já chegamos, já estava aqui quentinha A lareira esperando a gente Salamandra, é verdade, a lareira é embutido Estamos na nossa sala, tudo decoradinho, bonitinho Com tema de Natal Gostei dessa decoração Já dá para comprar até em casa, né, Nuzito? A gente ainda não tem a árvore Assim que eu entrei na casa, eu já fiquei aqui de olho Na plaquinha, nos recepcionando Quanto bolo! Isso aqui é a recepção da Joana Hum, bolinho caseiro, que delícia A Joana, que é a nossa hostess, ela tem várias parcerias E a parceria dela foram super simpáticas Deixaram várias coisinhas aqui, vários mimos para a gente provar Isso aqui eu já sei que tem doce, hein? Pastelaria Patronato Hum, que delícia Gente, meu Deus, o que tem aqui? Aqui também é pastelaria padaria Nossa, que gostoso O que é isso? Uma granola também super saborosa A Joana falou que do pequeno almoço é esse aqui Frutinha aqui direto do pomar, daqui Avelãs Como é que come avelãs? Hum A cozinha é super completinha E o principal é esse armário aqui Que é o nosso pequeno almoço Que está tudo completinho, já prontinho para a gente amanhã Nossa, está recheada Que delícia Tietchan, isso aqui é para o pequeno almoço também? Nossa, esse é para o seu pequeno almoço, Nuzito Que maravilhoso Tem até queijinha ali Gente, já adorei Ai, que bonitinho as louças Estão tudo completinho Esse alojamento é todo sustentável Já adorei Tem a separação do lixo E o principal que é o orgânico Muita gente não dá importância para o orgânico, né? Que dá para separar o orgânico também Vai para os animais, vai para os patinhos Nosso hall Ai, olha isso aqui É um parceiro também Aqui da Quinta E não tem como passar despercebido Olha que coisa mais delicada São sabonetes Ai, o cheirinho Ai, que delícia Esses sabonetes são muito preciosos Eu não tenho coragem de usar no meu corpinho Eu coloco em roupa Vocês colocam também em roupa para deixar perfumado São sabonetinhos amorlosos Gente, a coisa mais cheirosa do mundo Casa de banho Tem um sabonetinho aqui Delicadinho Esse é do que, será? Esse também deve ser natural Nosso quarto Tem a cama do casal E dá para trazer gente Ou crianças também Tem uma belicha aqui bem gira A casa é bem confortável Está bem aquecidinho Lá na sala tem salamandra e ar-condicionado E aqui no quarto também tem o ar-condicionado No caldo verde Mais no minho Usa-se muito a chouriça Mas dizem as pessoas mais antigas Que aqui na Beira Alta Como é um dos mais pobres Não se põe a chouriça no caldo verde Põe esse pão Este pão é esfarelado à mão Ajuda a engrossar o caldo Porque as pessoas antigas estavam na sopa Basta E também fica bem nestas sopas Está bom, hein? Está bem diferente Essa migalinha Essa é a sopa de feijão grolo Grolo? Sim, grolo Muito bem Que não é caldo verde Não, é feita com a mesma couve Que é a couve galega Que não é boa para comer assim Cozida como legume Porque é muito dura Tem que ser na sopa Tem que levar aquele processo Descaldar e esfregado Você já conhece a chouriço? Não Não, este é morceano Então não conheço Chouriço é aquele Não, é este Chouriço Está quase Vai quase Põe tudo do porco Mais quatro anos Não É morcela É morcela Exato De sangue Feita com arroz Depende Esta não Esta não Esta é a chouriço E esta é a falheira Tudo feito com a carne do porco Esta leva pão Leva as pecerias Essa falheira é diferente Tem um recheio de pinhão Não comemos pinhão ainda Olha só o que a gente descobriu Pinhão A gente estava achando Que era o pinhão Como no Brasil Aquele maior Mas depois que a gente viu Aqui que tem Este aqui pequenininho E este aqui no Brasil A gente chama de pinholes Nós chamamos isto Ossos de açoã Isto é só cozido com água Vinho tinto Louro Sal E um bocadinho de piripiri Agora espero que gostem Se não gostarem Não fazem lá Que eu levo e come Olha ela desmancha Está uma delícia Arroz doce Nunca vi que na região Há muita produção de mirtilos E esta pastelaria À espiga dourada Resolveu fazer Uma versão dos esticadinhos Que é com ovos mols E fez com o mirtilo Doce de mirtilo O pastelzinho também está mais delícia Então ele tem o creme de ovos E mirtilos Nossa O contraste É uma mistura Fica gostoso Fica muito bom Olha que obedientes Eles não são obedientes Eles são inteligentes Estão tudo voltando para casa Olha sozinhos Este balde Que é um dos que vocês têm Lá dentro No vosso alojamento É realmente só para os vegetais É um jeito sensacional Para separar Porque quase nada Depois vai para o lixo Não é? Se nós separarmos tudo Estes aqui são mais pets Para as crianças Sim Toda a quinta é feita Para as crianças Não é? É uma quinta pedagógica Em que as crianças Podem contactar com os animais Mas respeitá-los Que isso é que é importante Não é? Oba! Nossa, eu nunca peguei ovo Não! Não! Tem que entrar dentro da casinha Vai, a Erika vai entrar Por isso que ela escolheu você Porque você é menorzinha Exatamente! Tem aqui o degrau Peguei Boa! Mas eu peguei o mais perto daqui Acho que a minha barriga Não deixa ir mais longe Essas são as caipiras São caipiras São as galinhas Tradicionais do campo Há uma preta Que dá estes ovos mais verdes E depois as outras Têm esse ovo Está gostoso! Agora é a hora De colher cogumelos É o cogumelo Mais gigante Que eu já vi na vida Como é que se devem Colher os cogumelos? Preferencialmente Sempre com uma cesta De vima Que permita Quando nós colhemos o cogumelo Que os esporos Possam passar o cesto E voltar a cair na terra A diminuição dos cogumelos Acá em Portugal Ou aqui na região Deve-se ao facto Das pessoas passarem A substituir os cestos Pelos sacos de plástico E isso não é Não interessa fazer isso Porque estamos a limitar A propagação deste fungo Preferencialmente Podemos parti-lo Está bem? E deixamos No fundo Este Especificamente Este cogumelo Aqui na região Chamam-lhe os padeiros Os tortulhos Mas o nome científico É o macro Porque é grande Macrolepiota procera Meu Deus! Como veem estas lamelas Estas lamelas estão perfeitas Estão limpas Não tem bichinho Que esteja já A comer o cogumelo Porque quando se começa a degradar Os bichinhos começam a atacar Mas este tem umas lamelas perfeitas O que eu faço É isto Tiro o pé Isto é carne pura A carne dos vegetarianos E a chamada carne Antigamente dos pobres Porque os pobres Não podiam comer carne Que bonito Ai que gostoso É não é? Nossa que textura boa Parece um pudim Um flan É verdade É Não é? Vamos virá-lo Para ver como é que ele está Está ótimo Perfeito Olha que bonito Como é que nós o colocamos no cesto? Virado para baixo De forma a que os poros Possam cair Assim Virado para baixo Assim Desde que seja no pé Está ótimo Saiu Vai fazer quase 100 anos A quinta A casa Na verdade Foi construída pelo meu bisavô E nós Eu e os meus pais Eu tinha 10 anos Quando vim para aqui Da cidade Viemos para aqui E os meus pais Reconstruíram a quinta O sítio onde nós estamos Que agora é a recepção Era a casa da burra Não é a burra? Da burra Uma burrinha Uma burrinha Era aqui que a burrinha vivia E dormia Porque aqui por baixo das casas Era onde ficavam os animais Para aquecer a casa por cima Guardámos alguns objetos Que também estavam cá Estas pipas Por exemplo Antigas Que por estarem bebidas no vinho Acabam por se preservar No tempo Acaba por ser o legado Dos meus bisavós Que eu estou a perpetuar No tempo Com este projeto Turismo Rural Quinta Pedagógica E mostrar também Às crianças Que acabam por já estar A perder esta ligação Às tradições Às ruralidade Que é tão importante E mostrar-lhes um bocadinho Do que Como era antes E a importância De preservar Depois do dia inteiro Das ovelhas fazendo o lanchinho Agora é hora Delas voltarem Porque aí agora É de retirar o leite A segunda vez do dia Para depois A gente fazer um lanchinho Boa tarde Boa tarde Boa tarde Deu quanto aí? Deu um litro? É... Ah, para umas setecentas Tem setecentas E ainda era um perito Nós falamos que nesse episódio Ia ter muita gastronomia Então aqui agora Para a janta Nós viemos para um restaurante Já fica em outro município Fica no município de Nelas Numa aldeia que é Canas de Senhorim E a gente veio no Zé Pataco E parece bem bacana Que tinha muita coisa Foi difícil escolher A tia tia ficou O que eu escolho? O que eu escolho? Aí ela falou assim Ah, eu vou escolher Só esses quatro pastéisinhos De bacalhau Só para começar Só para começar Para vocês Que ficam desesperados Fala preço A gente quer saber preço Aqui tem de tudo O preço que coloca aqui antes É meia porção Dá para uma pessoa Bem servido Ou aqui do lado Para duas pessoas Bem servido Tem peixe Tem carne Tem bastante opção O que será que tem Nesta panelinha? Que bonito Isso aqui é uma Açorda de polvo Com gambas O que é gambas? Camarão Açorda É uma base de pão Eu adoro a açorda E aí tem açorda de marisco Tem açorda de camarão Tem açorda de várias coisas Esse aqui é De polvo Com camarão E o da tia tia é Tcharam O da tia 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 é Arroz de tamboril Com gambas Com camarão Tamboril é peixe Tamboril é peixe Qual será que está melhor? Tamboril Ele é bem macio E é carnudo É um peixe bem carnudo E o gosto dele É bem suave Está uma lindice Com camarãozinho As porções aqui São muito bem servidas Nós pedimos isso aqui É uma meia porção Então teoricamente Seria cada um Para uma pessoa Mas tranquilamente Eu acho que isso aqui Daria para os dois Cada uma aqui Daria para os dois Isso aqui é comida para quatro Quem aqui Tem que morar no Brasil Senão não vale Que já comeu a sonda Super bem temperado O polvo Extra macio É uma delícia Tia 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 provar o seu Sensacional Muito bom dia Minadeiros Hora é de pegar O nosso Pãozinho Fresquinho Agora é de manhã Olha quem veio dizer Bom dia Bom dia Todo dia de manhã Os pãezinhos Fresquinhos Ficam aqui Do lado de fora Tem as várias casinhas O nosso já está aqui A gente está adorando aqui Não só De ficar hospedado aqui Mas tem realmente Muita coisa para ver Muita coisa para fazer E a gente está super feliz Porque quem organizou Tudo isso Foi a Joana A nossa anfitriã Aqui da Casa das Palmeiras Aliás como sempre A gente está deixando Aqui na descrição do vídeo No comentário fixado no topo O contato aqui Da Casa das Palmeiras Da Joana Das outras coisas Que a gente está mostrando Aqui no vídeo Às vezes as pessoas perguntam Ah como que eu faço Para fazer essas coisas Que vocês fazem Fazem esses passeios Encontrar com o pastor Aqui a Joana organiza tudo São coisas super típicas A gente aprende bastante Estamos aqui Neste senhor pequeno almoço Calma Não vamos comer tudo Vamos ser comedidos Um pouco de cada Aqui o pequeno almoço É super bacana Antes da gente vir Eles mandam uma lista De tudo que tem Então eles já deixam A parte fria E a parte seca Tudo já aqui na casa Como a gente mostrou Para vocês No tour da casa Depois vem o pãozinho Quentinho De manhã A gente pega na recepção Esse aqui é o queijo Da Serra da Estrela E nós vamos agora Assim que acabar Nosso pequeno almoço Visitar a queijaria Super amanteigado Bom dia Bom dia Sou Carlos Bom dia Como está? Faz favor Sejam bem vindos A queijaria de Jeremi Nós aqui o que é que fazemos? É uma queijaria Familiar Pequenina Familiar Trabalhamos os queijos DOPE Serra da Estrela DOPE Portanto é uma origem De uma ovelha Que é a ovelha Serra da Estrela A partir daí Temos o leite O sal E o cardo O cardo Isto é cardo Que é esta flor Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer precisamente Só pôr um bocadinho de sal Que é para ajudar A moer Isto são as tais enzimas Que vão fazer Coagular o peixe É esperado De uma hora Mas a gente vê aqui Só de colocar aqui o leite O quanto o leite de ovelha É mais espesso Do que o leite de vaca Ele é bem mais Ah isso não tem nada a ver Nós temos o leite de vaca Tem entre 3,5 Mais ou menos De gordura E nós conseguimos Neste leite de sal Da Estrela Entre 8 e 9 Mais do que o dobro Mais do que o dobro Fora que é um trabalho Muito pesado Eu vi a Dona Maria do Carmo Levando litros e litros Assim no braço É o dia todo Né? Não é só agora É o dia todo No final da tarde Como é que está a coluna? É só Esse é o que nós comemos? No pequeno almoço Sim No pequeno almoço? Quer dizer esse não Porque o que a gente comeu Está na barriga É verdade Olha que interessante Esse aqui é o cardo Que estava ali dentro A flor roxinha Não parece que daqui sai Uma plantinha roxa, né? Ela só dá em junho Uma hora Nós ficamos esperando aqui O queijo coalhá E olha como ele já falhou Totalmente Há aqui uma primeira separação Do soro Se reparar aqui Nós já temos aqui Soro Esta parte é que vai para o queijão E agora Então vamos começar a trabalhar o queijo Esta parte do soro Se para Também O senhor Carlos hoje só faz queijo Mas antigamente O senhor Carlos já foi pastor Até Muitos anos De ser aqui Em três anos Quase E aí o senhor fazia tudo O senhor pastoreava as ovelhas Tirava o leite E ainda fazia o queijo Exatamente E outras E outras agriculturas também O filho da tropa Lá abaixo Em Estremóis No Alentejo O pessoal lá Dizia-me assim Ah tu és lá da região da Serra Traz lá um beijinho e tal Foi um tal clique Que me fez Pus sair da troca Por que não Investiram no banho A partir daí Começou-se a fabricar o queijo Com algum sucesso E estão crescendo Olha só então O famoso requeijão Que a gente já falou para vocês E mostrou outras vezes Faz ao mesmo tempo Eles estão tirando o soro aqui Do queijo Que é o que sobrou Depois que eles fazem o queijo Aí já está indo para aquele outro recipiente ali Que está mexendo ali Também está esquentando um pouco A temperatura E aí já está fazendo ali o requeijão Que vai ser um produto mais leve Porque ele tem menos gordura do que o queijo Sim, a gordura já fica mais no banho Só que aquele lá eu acho que é para consumir já logo Não é para guardar tanto tempo É 5, 6 dias 5, 6 dias É aquele mais branquinho, levinho Que já é para pronto consumo Agora nós temos aqui o leite a 70 graus O soro O soro Agora o que é que eu fiz? Para amaciar mais o queijão Adiciona-se um bocadinho de leite É só para amaciar o queijão Quando a gente vê o processo trabalhoso A gente tem que comer o queijo assim Bem devagarzinho Saboreando cada pedacinho Porque olha o trabalho que dá A massa está separada do soro Mas é só enchermos as forzinhas Agora é hora de fazer o requeijão E o processo mais artesanal impossível Olha que bonito Como esse queijo é certificado É DOPE Tem que ser colocado o selo É comestível? Sim Isto é queijo Ah, queijo? Isto é queijo E aí aqui como ele é certificado Cada queijo tem uma numeração diferente Ele fica com estes risquinhos Que o de plástico não fica Quando estivemos no Alentejo Conhecemos os famosos tapetes de arraiolos Que por aqui Também se tornaram uma tradição Conhecemos a Tânia Que desde pequena faz essas peças E que resolveu dar umas aulinhas Para Tietchan Espere-me um bocadinho Que deixou quase de existir Mas agora voltou Eu agora estou a fazer o desenho Que é o que nós chamamos de contorno E depois com o desenho E depois com outras cores Vamos fazer aqui dentro o cheio Eu aprendi que a minha prima tinha 5 anos 5 anos de idade Tenho 37 Primeiro tapetinho O que eu fiz tem uma boneca Andando sótão da minha mãe Guardou até hoje Guardei até hoje Que é parecer uma lembrança Para um dia os meus filhos verem Que não têm jeito nenhum para isto Mas para eles verem que a mãe sabia fazer arraiolos Isto depois é o cheio Isto é o contorno Isto é o cheio A terra mesmo Original dos tapetes É mesmo arraiolos no Alentejo Aqui na nossa zona Sempre foi uma ocupação das senhoras Ou em grupo Ou individual Assim Onde está o risquinho? Assim Puxo Puxa Até onde? Até ficar uma pontinha bem pequena Tá bom Tá bom Agora com aquele dedo Puxa esta ponta Assim E agora vai furar Dois pontinhos à frente Onde está aqui este segundo risquinho Nossa Já viu que eu não tenho destreza nenhuma Era quase isso Era quase isso Não é isso? Mas eu não estou mais enxergando os dois aqui Gente Precisa ter uma vista muito boa Está saindo alguma coisa aqui, né? Tá, pode Não, difícil não É só precisa de coordenação É Eu ia demorar um ano Para fazer isso Não Eu já consegui fazer um Olha É um dia que ao pé de mim fazia um tapete no estante Ai Não, mas é gostoso É, pois É gostoso Isto é uma boa terapia É mesmo Quando quiser vir de férias, vem aqui para o pé de mim Que eu ensino É uma ideia É uma ideia Manter a tradição viva Estando na região do Dão Não podíamos deixar de conhecer Essa importante parte da tradição de produção local Fomos às adegas Lusovini Onde conhecemos a Diana Que nos contou muito sobre a produção local de vinhos E ainda nos convidou para uma super experiência gastronômica na taberna da adega E conseguimos ver as diferentes fases do processo do vinho Pronto Desde a plantação Desde os trabalhos que é preciso ter durante todo o ano Como a poda Como a limpa A desfolha também Portanto, várias etapas que são precisas de fazer Todas elas estão aqui identificadas Nós temos aqui cerca de 150 cubas Divididas por 3 diferentes pisos Onde nós guardamos o vinho ainda hoje em dia E depois também temos as barricas Onde nós também Pronto Fazemos a parte do estágio Para o desenvolvimento dos aromas Da estrutura também Portanto, do corpo Do vinho Porque esta é a adega onde nós trabalhamos todos os dias Portanto, onde os colegas trabalham E onde nós estamos todos os dias Aqui estamos dentro de uma cuba Portanto, bem-vindos Pronto, aqui Era aqui que era armado Era aqui que era guardado o vinho Sim Nossa, era a altura que a gente fica aqui É verdade São muitos litros de vinho Muitos, muitos, muitos litros de vinho Portanto, aqui Isto é um exemplo De uma daquelas cubas Pronto Portanto, elas hoje em dia Não estão assim Elas estão vestidas Também para estarem protegidas Não é? Porque é um produto de alimentar o vinho Mas, estas são as originais Portanto, antigamente a adega Nelas guardava assim Portanto, ali daquela lado Os vinhos E nós fizemos questão também Deixar de ficar Para as pessoas perceberem Como é que antigamente As cubas de cimento eram E como é que ainda hoje em dia Portanto, está muito bom por ser Mas nós fazemos o espumante Com método tradicional Pronto Portanto, método tradicional Champanhas Porque nós o que é que fazemos? Nós colocamos a garrafa Com o gargalo para baixo E nós todos os dias Mudamos Portanto, um quarto da garrafa Para quê? Para que as impurezas Que estejam no interior da garrafa Passem para o gargalo Pronto Depois deste processo Vamos ao processo De digosman Que é o quê? Que é congelar o gargalo da garrafa E portanto, depois retirar Tudo aquilo que estiver Portanto, as impurezas Que ficaram aqui congeladas São retiradas De dentro da garrafa Conheço manteiga de cabra Cheatinha Muito branquinha Parece bem cremosa Ela é mais forte Dá para saber Que não é manteiga de vaca É manteiga de cabra Bem saboroso Agora eu tenho que adivinhar Todas as notas Eu sinto notas de maçã verde Está roubando Eu estou roubando É porque a Diana Que está aqui do lado Ela já tinha assoprado Do meu ouvido Nossa, uma delícia Super suave o vinho E super aromático Muito bom mesmo Vamos começar com cogumelos shiitake Super bem temperado Nossa, que textura gostosa Nunca comi um cogumelo Com uma textura tão boa A olheira Tem o queijo Farinheira A farinheira Isso aqui é o que é uma moira? O chouriço E a chouriça de sangue Essa aqui é a morcela Eu vou começar então Com essa farinheira Vou começar com esses dois aqui Chouriço de sangue e farinheira Fome nunca passamos Nem cedo Porque temos bom vinho E temos enchidos maravilhosos Portanto, desde os enchidos Aos queijos Portanto, às entradinhas Quando estende Conjugado com o vinho Depois de se provar Fica maravilhoso Nossa, sensacional Muito, muito bem temperado Essa aqui E esta tem a parte da farinha Que lhe vai também dar mais textura É folhado de queijo Da serra Com mel e nozes Portanto, com queijo Daqui certificado Dove de Serra da Estrela E é, portanto, folhado Depois é regado Com mel e nozes Da vinha da Fidória Nossa Senhora Eu já estou aguando Eu adoro folhado E assim, a apresentação Muito bonita O queijinho está até saindo Daqui fora Nossa, que combinação perfeita Tem o cremoso Do queijo Da Serra da Estrela E o adocicado Por cima do mel Gente, pensam Numa combinação maravilhosa Depois da entrada Daquele monte de coisa Que a gente experimentou Na entrada Agora tem o primeiro prato Ainda vai ter o segundo prato Não sei se a gente vai dar conta A Diana ajudou a gente A escolher aqui Um filé De bacalhau fresco Molho pesto E um creme de grão de bico Mexa o molhinho O bacalhau evidentemente Super leve, super suave O grão de bico Dá aquela cremosidade Realmente está sensacional Nossa Senhora Estou orgulhando Tietchan ainda tem o segundo prato Nossa Senhora Estamos muito zonhudos, né? Esse aqui É um dos pratos Que as pessoas Vêm aqui pra provar Que é diferente É o arroz De carqueja O carqueja A gente está em dúvida Se é a mesma carqueja Do Brasil Que a gente usa Pra fazer chá O carqueja é um pouco Mais amargo Esse aqui É arroz de carqueja Com entrecosto De porco preto A primeira garfada Lembrou até que a joada Juro pra vocês Tem uns chouriços Aqui também É um prato Muito, muito típico Aqui da nossa região A carqueja Também é uma planta Muito típica E que vai trazer Aqui alguma doçura Ao prato E a acidez Que vamos encontrar Aqui neste prato E é um dos nossos Pratos mais acarinhados Por quem nos visita Sem dúvida alguma E já chegou aqui Um outro vinho Portanto Que é o Pedra Cancela Vinha da Fidalga Tinto Com toriga nacional E alfrocheiro Portanto Duas castas nativas Da região E que ficam Muito bem Combina Combina perfeitamente Aqui com o arroz de carqueja É um vinho do Porto E nós trabalhamos Com esta marca Ele é servido Com gelo E tem aquele Dá aquele gostinho Ainda mais Sabroso Nossa Gelado assim Adorei a combinação Tem que ser Foi o primeiro vinho do Porto Conseguido Para ser sempre Vido com gelo Portanto Para abrir os aromas E tudo o que é O potencial deste vinho Do Porto Cambridges Olha A apresentação É nota 10 Porque a gente já comeu E aprovou com os olhos Creme queimado Pudim de queijo E o Aislado mostro Sabe mesmo a queijo Nossa Já é o melhor pudim Que eu já comi aqui Que pudim maravilhoso É muito Dá para sentir Que o queijo está ali no fundo Mas ele é adoscado Não deixa de ser um pudim Ele é muito Gente Que delícia Eu amo gelado De turiga nacional Ainda tem as uvas Que o chefe vai pessoalmente Colher não Buscar É extremamente saboroso Os pedacinhos de uva congelada Ai que combinação boa Creme brulê com espumante Que dá o toque especial Dá para perceber Aqui o espumante Ele tem um adocicadinho Nossa Que delícia Adoramos vinhos E ainda mais de histórias Então Fomos até uma quinta familiar Com muito passado E que tem uma maneira Bem peculiar De nomear os seus vinhos Aqui na região Nós já mostramos É a região do vinho dão Então tem muito vinho bom E a Joana Sugeriu para a gente conhecer Aqui a Quinta dos Monteirinhos E apresentou aqui A Margarida Para a gente conhecer Que tem uma história bem bacana Porque a gente sabe Que vários lugares Aqui em Portugal A gente já visitou Tem muita tradição Das pessoas Fazerem o vinho Em casa Tinham as vinhas E aqui é uma história Interessante A Margarida Estava contando para a gente Que a família Já tem Já está entrando Na sétima geração Né Margarida E sempre se produziu Vinho Só que mais recentemente Que eles resolveram Transformar isso aqui Num negócio Falou assim Olha Eu acho que a gente Pode começar A engarrafar A vender Então apesar de já estar Produzindo vinho Há muito tempo Aqui na Quinta Mais recentemente Que eles resolveram Transformar isso Num negócio A Quinta dos Monteirinhos Começa por ser Monteirinhos Porque eram muitos Filhos da família Monteiro Alquerque E Monteirinhos Era a forma carinhosa Como lá na aldeia Eram conhecidos Os miúdos Esta é uma empresa familiar São os cinco irmãos Que iniciam este projeto Após a morte do meu sogro Iniciam um projeto De replantação De voltar A produzir Vinhos bons De qualidade Desta vez Com marca própria Em 2016 Começámos a dar Nomes Da família Portanto O tinto Base É o nosso Menino Afonso Que é o nosso Primeiro neto Temos Depois o Rosa Maria Que é o Rosé Que é o nome Da minha sogra O avô António E a avó Fernanda Que são Os nossos vinhos brancos O avô António É o encruzado A avó Fernanda Tem o blend Que tem encruzado Uma vazia Cercial e bical O meu sogro Que está aqui Em pequenino Teve um vinho Que foi o pai Miguel Foi o primeiro Toriga Nacional Monocasta E que ficou Reserva especial Eu só quero saber Se não começa a dar ciúme Do resto dos membros Da família Porque tem gente Que tem vinho Com nome E tem gente Que está sem nome Menudinho Quem sabe Quem sabe Em edições especiais Vamos fazer Agora temos um novo neto Que é o Menino Vicente E vamos fazer uma edição especial Para o Menino Vicente E provavelmente Se forem nascendo outros netos Não vamos ter outra alternativa Se não fazer uma edição especial Para não ter briga Para não haver complicação Sim, sim Vamos abrir aqui Um Menino Afonso Que é um blend Eu acho engraçado Porque vai falando assim Eu vou abrir O Menino Afonso Eu vou abrir O Avô Antônio É E é assim que nós Tratamos os vinhos Não dizemos Que é um tinto Eu vou abrir um tinto Não Eu vou abrir O meu Menino Afonso Levar aqui O aroma Já é um aroma Diferenciado Eu achei sensacional Porque o Menino Afonso Tem 4 anos Ainda ele vai demorar Muito tempo Para conseguir experimentar O Menino Afonso Quando estamos em casa A servir o vinho Ele gosta sempre Seria levar o vinho Para a mesa Nossa, sensacional Nossa, muito bom Prindar com Margarita Saúde Saúde E há muitas experiências Boas Há muitas quintas Muita gente boa A fazer vinhos E a fazer A mostrar o nosso país A raiz do nosso país Que é mesmo assim Nós somos um Mas há dezenas Dezenas De coisas muito boas Que o nosso país tem E acho que é de aproveitar E dar aí Muitas voltas Principalmente depois de Covid Acho que as pessoas Valorizaram mais Estas experiências Mais íntimas Mais próximas Menos Cheias de Gente Com Grandes Amálgamas De gente Acho que estas Experiências mais intimistas Foram muito valorizadas E é bom Para nós Produtores E é bom Para quem vem Porque também Se sente bem acolhido É um Não é Mais um É aquilo Até a próxima Tchau E é Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto